A cidade já está decorada, os últimos ajustes estão sendo feitos. O principal evento do calendário araranguaense, o Natal Verão, promete movimentar não apenas o comércio, mas toda a população para uma das datas mais esperadas do ano. O Natal Verão é um evento já tradicional aqui na cidade e nós do turismo, na pasta do turismo, então estamos com essa ação, com esse desafio de resgatar o Natal, o sentimento que nasce no coração das pessoas nesta época do ano. Então estamos aqui com um calendário de 23 dias de atrações artísticas, culturais que acontecerão nesta Praça Central, no Jardim Alcebia de Seara, com muita variedade de gênero musical, com muitos artistas, artistas que abraçaram a causa Talentos da Terra, com o tema do projeto Talentos da Terra. Natal Verão inicia a parte de amanhã, nesse clima de encerramento do ano. As pessoas poderão aproveitar o mês de dezembro com muitas atrações especiais. Nós teremos então a abertura, a solenidade oficial, às 19h30, aqui mesmo nesta praça, com a presença da Miss Santa Catarina e o Mister Santa Catarina, a Miss Mirim Araranguá e a Miss Araranguá, com uma troca de faixa para também outras Misses da região. Teremos também o Natal do Craz, um show de presépio vivo com o grupo São Francisco. Estarão encenando juntamente com as músicas do Coral do Craz. E após teremos então a banda Alto Reverse para finalizar aqui a nossa abertura. Já no sábado teremos paralelamente também outras atividades com Ternos de Reis. Teremos também o show gospel com a Sara Maciel, ela que também é muito querida, muito conhecida aqui na cidade. E teremos uma ação do turismo no Morro dos Conventos, no sábado, às 19h. Todos estão convidados. Serão 23 dias de apresentações culturais, músicas para todos os gostos. Toda a população de Araranguá está convidada a prestigiar este grande evento. Domingo, dia 3 de dezembro, às 18h, sai o Papai Noel do Relógio do Sol, percorre a área central da cidade e vem ao encontro da sua casinha. A casinha que nós estamos aqui concluindo e vai ficar muito bonita. E convido vocês para vir conhecê-la. Ellen, fala um pouquinho dos dias das programações, dos horários que o pessoal vai poder estar vindo. Então, teremos 23 dias de atividades consecutivas, com muitos gêneros musicais diferenciados para todos os gostos. Teremos pop, rock, reggae, vai ter um sábado também e um domingo de metal rock, para quem gosta de um som mais pesado. Convido a todos para estarem aqui, então, amanhã, dia 1º de dezembro, na sexta-feira, às 19h30, para a abertura oficial do Natal Verão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho